mercado financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira e os dados da economia pro nosso público bom dia seja bem vindo Luiz a informação hoje é sobre vendas no varejo temos dados positivos ou não? Infelizmente negativos Cláudia Barto bom dia a você bom dia a todos muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência Mercado Financeiro no ar sempre trazendo as principais notícias da economia do Moro das Finanças conforme a Cláudia mencionou o varejo divulgado hoje pelo IBGE veio com dado ruim de queda no mês de novembro que já é fruto da alta de juros vamos pro telão repare bem o varejo vinha com dados positivos desde janeiro aí teve junho e julho muito negativos recuperou em agosto setembro e outubro e agora caiu zero vírgula seis por cento em novembro no próximo gráfico a gente tem uma ideia melhor porque é o acumulado em doze meses e aí não tem muita questão sazonal do mês a mês repare no acumulado em doze meses que a gente vinha com dados positivos até abril desde maio negativo até setembro recuperou em outubro agora melhorou um pouquinho zero vírgula seis por cento mas é um crescimento muito baixo zero vírgula seis por cento em doze meses é um crescimento menor do que foi a média da economia do ano passado e que cresceu em torno de três por cento aí alguém vai perguntar o seguinte ué como é que pode o varejo crescer só zero vírgula seis por cento e a economia como um todo crescer muito mais três por cento a explicação é o setor de serviço o setor de serviço foi o grande motor da economia no ano passado vamos lembrar que durante a pandemia foi o setor que mais sofreu por quê? Porque o setor de serviço ficou fechado na pandemia é um setor que depende do contato entre as pessoas entre o consumidor e o prestador de serviço portanto no ano passado bombou a amanhã o IBGE vai divulgar o setor de serviço a gente vai trazer aqui no mercado financeiro no próximo gráfico a gente vai conferir como é que abriu a bolsa hoje um dia positivo no mercado financeiro em alta de zero vírgula quarenta e um por cento cento e onze mil duzentos e sessenta e oito pontos no próximo gráfico as bolsas mundiais reparem na Europa tudo no azul Frankfurt subindo um vírgula zero dois por cento Londres zero vírgula oito Paris zero vírgula nove Madrid zero vírgula doze por cento porque esse otimismo hoje no mercado financeiro no mundo inteiro porque existe uma grande expectativa de que amanhã os estados unidos vão anunciar sua inflação ao consumidor que vem um dado baixo portanto inflação em queda nos estados unidos e se isso for confirmado significa que o fede o banco central americano não vai precisar subir tanto os juros e aí o mercado fica animado porque quando os juros não sobem muito isso ajuda a economia e por tabela a bolsa de valores na Ásia também tivemos um dia positivo com exceção de Xangai uma leve queda de zero vírgula vinte e quatro por cento Tóquio subiu um vírgula zero três Hong Kong quase meio por cento nos Estados Unidos para quem nos acompanha por imagem esses dados são de ontem um fechamento positivo porque porque o mercado americano vai abrir agora às onze e meia pelo horário de Brasília e o índice futuro das bolsas americanas aponta uma abertura em alta também no pregão desta quarta-feira e por fim as moedas hoje o dólar caindo um pouquinho zero vírgula dezessete por cento dólar cinco reais e vinte centavos o euro praticamente estável cinco reais e cinquenta e nove centavos Bitcoin em leve queda de zero vírgula vinte e sete por cento aos dezessete mil trezentos e noventa e sete dólares e para comentar esses assuntos mercado financeiro a economia nós recebemos aqui nos estúdios da jovem Pan News Antônio Van Morsel ele que é estrategista chefe da Aquavero investimentos Antônio bom dia seja bem-vindo tudo bem? Bom dia Luiz bom dia a todos Antônio vamos começar com esse dado de varejo né a gente percebe alguns segmentos do varejo principalmente aqueles que dependem de juros móveis eletro domésticos materiais de construção veículos são segmentos que quando a gente olha acumulado em doze meses estão no negativo e a gente está num contexto de uma inflação que no ano passado a gente até divulgou aqui no programa mercado financeiro o Banco Central não conseguiu cumprir a meta pelo segundo ano consecutivo estourou o teto da meta e o próprio mercado financeiro projeta para esse ano um terceiro estouro consecutivo desse teto da meta nesse contexto como é que você está avaliando o cenário para juros na economia tem de fato espaço para o Banco Central ao longo deste ano cortar juros o mais provável ele manter essa taxa ou até mesmo existe o risco de alta de juros ao longo de dois mil e vinte e três olha Luiz o cenário para juros no Brasil ele se torna cada vez mais estreito em termos de reduções justamente por conta de toda a pressão inflacionária que nós vivemos sobretudo devido a pressão fiscal devido às medidas políticas que vem sendo implementadas pelo novo governo petista a gente precisa levar em consideração que toda essa pressão impacta juros obviamente hoje a Selic em treze setenta e cinco a nossa expectativa é que chegue em dezembro de dois mil e vinte e três em doze e setenta e cinco porém esse espaço se torna cada vez mais estreito o próprio Banco Central já comentou algumas vezes que não hesitará em retomar os ajustes autistas se porventura a trajetória prospectiva da inflação fugir do esperado então é sim um risco que existe são dois os cenários mais prováveis ou um aumento parcial né marginal ou até mesmo um alongamento da manutenção em treze setenta e cinco agora Antônio com juros tão altos como é que fica o crescimento econômico presteiro vai ser pibinho mesmo crescimento inferior a um por cento que convenhamos será um crescimento bem menor do que o do ano passado que deve ter sido ali em torno de três por cento infelizmente infelizmente o PIB de dois mil e vinte três realmente será como você comentou um PIB a nossa estimativa é em torno de zero ponto sete por cento bastante inferior ao número de dois mil e vinte e dois e muito por conta dessa selic contra acionista além de outras medidas também que vem sendo adotadas como também o próprio cenário externo nós temos o globo como todas as principais economias passando por um momento de aperto monetário que consequentemente impacta o crescimento e óbvio nós enquanto país emergente somos impactados pelos demais países Antônio nesse contexto que acabamos explicar aqui baixo crescimento com juros altos como é que vocês lá na aquavero estão orientando os investidores para colocar o dinheiro vale a pena ficar mais na renda fixa e aproveitar os juros altos tem oportunidade na bolsa de valores tem gente que diz que a bolsa brasileira está barata eu queria ouvir a sua opinião olha Luiz de fato a bolsa ela está barata assim quando nós olhamos pela pela ótica né pela por valuation então olhando o preço sobre lucro projetado a bolsa encontra-se aproximadamente dois desvios padrões abaixo né da média então sim a bolsa está barata qual que é o grande problema nós vivemos um momento de muita incerteza e a incerteza do dicionário se traduz no mercado como volatilidade então por mais que a bolsa esteja barata é de se acreditar é se esperar que os próximos meses para bolsa sejam de volatilidade enquanto na renda fixa apesar da mudança a partir do dia 2 de janeiro desse ano com a marcação a mercado ainda assim nós temos a garantia do carrego da renda fixa que nada mais é do que a rentabilidade pactuada pelo investidor no ato do investimento ou seja enquanto na bolsa por mais que esteja atrativa nós temos maior volatilidade na renda fixa a gente tem um ganho garantido e com uma renta e com uma volatilidade perdão praticamente nula sobretudo para o investidor que carregar até o até o vencimento. Antônio num contexto de alta de juros lá fora também faz sentido para nós brasileiros termos ativos do exterior incorporados no nosso portfólio de investimentos? Com certeza sem sombra de dúvidas principalmente dado o contexto que nós vivemos de uma sociedade extremamente polarizada visto por exemplo os episódios do último domingo dia oito da invasão às sedes dos três poderes em Brasília nós precisamos reduzir ou minimizar o máximo possível o risco Brasil nos nossos portfólios. Então é importante que nós tenhamos tenhamos exposição a moedas fortes como por exemplo dólar e investimentos no exterior justamente para tentar minimizar pelo menos um pouco o risco Brasil das carteiras de investimentos. Para a gente concluir Antônio faz sentido para aquele investidor que está com medo do Brasil está com medo eventualmente do risco do governo Lula na área fiscal que você mencionou ter câmbio dentro dessa carteira ou seja proteção efetiva em moeda em dólar em euro ou isso já é um exagero não é para tanto? Não faz sentido sim sem sombra de dúvidas é muito importante como eu comentei que o investidor ele tenha na sua carteira dólar e outras moedas justamente porque o real ele é bastante volátil principalmente quando nós temos um quadro de expansão fiscal em um momento que as contas públicas já estão deterioradas então ter dólar na carteira é hoje sim uma estratégia bastante interessante para os portfólios. Muito bem recebemos aqui nos estudos da jovem pan news Antônio van morsel ele que é estrategista chefe da aquavero investimentos Antônio muito obrigado um bom dia até uma próxima oportunidade. Obrigado Luiz obrigado a todos. E para a gente encerrar o mercado financeiro de hoje um assunto que interessa o seu bolso para todo mundo que é proprietário de algum veículo no Brasil inteiro. A gente vai usar o exemplo aqui do estado de São Paulo mas que serve a lógica para o país todo. Começa hoje a tabela de pagamentos do IPVA que vai variar conforme o final da placa. Observe aí na tela aqui no caso do São Paulo hoje placa final 1 e aí a pessoa tem duas decisões como opções para tomar ou ela paga hoje a primeira parcela ou ela paga tudo com desconto de três por cento. Quem não quiser pagar tudo com desconto de três por cento vai parcelar em cinco vezes e aí a segunda parcela vai ser em fevereiro a terceira em março a quarta em abril a quinta em maio com um detalhe que a opção de você não pagar nada agora e pagar tudo sem desconto em fevereiro na data que seria da segunda parcela. Mas acho que a grande questão financeira em debate aqui é pago tudo com desconto de três por cento ou parcelo em cinco vezes. E aí a Cláudia Barta eu tenho pra gente um convidado pra ajudar a gente fazer essa conta, né Cláudia? É Luiz, é sempre um desespero, né?